Os diferentes programas que preparamos para si na Universidade Europeia Online vão-lhe permitir estar na vanguarda desta indústria. Firmam programas para atuar na área da performance física, coordenação e direção técnica, agenciamento e gestão de carreiras, scouting e análise de dados. O formato inovador deste curso 100% online é flexível e adequado às suas necessidades. Estude connosco e potencie a sua carreira.